E galera, hoje eu tô aqui pra contar pra vocês o que que eu fiz no meu vídeo de ontem, velho. Olha só, pra quem não viu, sexta-feira à noite eu postei um vídeo fazendo uma surpresa... O João morava nessa casa? ...dormindo e eu surpreendi ele... Tá porra, viado! É bastante tarde, o shopping já tá fechando, mas basicamente hoje eu e minha mãe estamos indo no shopping pra finalmente comprar a roupa do Gabriel. E o mais legal disso tudo é que ele nem imagina, né, mãe? Já fecha o olho. Fecha o olho. Meu Deus, quem diria que dois anos depois seria a cria, estariam brigando por você, duas mulheres lindas, você estaria fumando cigarro... Loucura, viado! Vamos ver, esse aqui é a mais top, hein? Essa aqui foi cara. Vai. Cara do céu. Três, dois, um e... NERBUM! Essa é top, hein? Olha, essa chuteira... Caralho, mano, pior que na época. Você tá indo o quê, LVX? Nunca teve chuteira na vida. Você tem que ver quando eu ganhei essa chuteira aqui. Eu esperneei de tanto chorar. Olha a chuteira que eu ganhei. Pra época era legal. A tia empurrou o Ronaldinho. Todinho seu mandou cinco reais? O seu careca olha a porra da mensagem que eu te mandei no Insta, Todinho, um derline seu. Tá. Caralho, vocês acreditam que eu joguei daqui e acertei exatamente no buraco? Cara, vocês tão dando risada e não sei o quê? Pois é. Já faz um tempinho que eu tô... Tão rindo e não sei o quê? O Gabriel tinha um torneio de futebol na escola dele. Inclusive, isso rolou ontem. Tropa. Eu tô aqui pra mostrar tudinho pra vocês. Só tem um problema. É, porque ela era uma chuteira do sonho pra época, tá? Era mil pau. Pois é, a gente tava preparadinho pra ir pro torneio do Gabriel. Era uns mil reais essa chuteira. Eu tive que sair de casa pra ir numa reunião importante. E, tipo, nem tinha como desmarcar, tá ligado? Então, a minha mãe que eu fiquei bastante chateada, pra ser bem sincero. Me panzinou a minha mão. Eu queria muito, de verdade, ter ido assistir o meu irmãozinho jogar. Só que, tipo, não deu. Pelo menos a minha irmã foi esperta, pegou a câmera, levou e gravou o vídeo pra vocês. O que você mandou? Será que o time do Gabriel ganhou e foi campeão? Vocês vão ter que assistir até o final pra ver. Mas, e aí, ô, viciadinho, como é que foi lá ontem? Maniquim mandou cinco reais. E, ai, Taspi, você é foda. Muito da hora. Suas livres mandam salve. Valeu, Ju! Valeu, gente fã. Valeu, Elicine. Foi da hora, foi da hora. Oi? E aí, tinha muita falta lá pro pessoal. Tirei bastante. Ah, é? Fez umas boas defesas? Fez. Que teclado é esse, tropa? Serviu de alguma coisa? Boa. Ah, é? Serviu, claro. Que bom, então, velho. Beleza. Mas, então, tá, gente. Eu peço de verdade desculpa se a gravação não ficou muito legal. Eu não sei, porque eu não sei como é que a minha irmã se saiu gravando o vídeo sozinha. Um K70? Foi a primeira vez que ela fez um vídeo sozinha assim. Na verdade, ela fez uma trulagem esses dias, né? Mas, enfim, espero de verdade que vocês gostem. Desde já, quero pedir pra todo mundo já clicar de mais gostei. Vai tomar no cu. Nunca trouxe pra vocês. Também se inscreve no canal, que é vídeo novo todo dia. E agora... Valeu, Dalton. Fiquem com o vídeo de ontem, fiquem com o dia do Gabriel. E eu espero de verdade que o time dele tenha ganhado, velho. Eu ainda não vi. Vou ver junto com vocês. Valeu. Bom dia, pessoal. Saudade do caralho de você, porra. Bem, vocês. Estamos aqui hoje na escola do Gabriel, onde chegou o grande dia, né? Mãe, o dia do torneio. E ele já tá aqui fazendo um aquecimento. Tá todo, ó... Tirando fotos já. E a gente tá aqui hoje já, que é o grande dia. Agora já tá jogando um outro time aqui ainda. Mas já, já. Como vocês podem perceber, vai ser ela. Na hora do jogo dele, a gente vai gravar tudo pra vocês. Espero que vocês gostem desse dia diferente, em dia do torneio do Gabriel. E vamos torcer pra que ele ganhe a vitória. Cara, a Lúcia é bizarra. O tempo passa e ela vai ficando mais bonita, viado. Acima de tudo que ele se divina. Hoje em dia, ela é mais bonita do que há dois anos atrás. ...os colegas dele, que é pra isso que ele veio, né, mãe? Exatamente. E a gente grava tudo pra você. Isso mesmo. Gente, tá chegando a grande hora. O Gabriel já, já vai entrar em campo. O time dele começou a entrar já. Ah, inclusive, ele já entrou em campo. O Gabriel joga em que posição, tropa? Camisa 9? O Gabriel é goleiro. Ah, ele é goleiro. Pô, isso que é foda, né? Não sei se vai dar pra vocês verem, mas ele já tá lá. Vai chegar mais perto pra gente tentar gravar ele lá. Olha lá, o bichinho é goleiro. Vamos lá, Gabriel, bora! Tá porra! Olha a baga do Slenderman! O cara tem oito anos de idade. Olha o tamanho do moleque já, viado. Vai pegar a baga do Slenderman! Vamos ver, eles tão treinando. Vamos ver. Eles tão fazendo uma coisa com ele. O Gabriel não toma gol nem fudendo. Ó! Ah, goleirão! Não toma. Ó! Não passa uma! Tá pagado! É o Cássio! Usou o Cri agora! Morra, o cara é muito bom mesmo! E olha, gente, vocês podem ver aqui. Eles já estão fazendo algo ali. Eles já estão bolando um ataque. É um gato? Não, é o Gabe. Nossa, Lipe, que engraçado. Você achou que ia lacrar nessa aí, né? O pessoal tá achando o bico. Pô, eu não sei vocês, mas... Ó! Esse zagueiro não tem a cara de ser um Rodrigo Caio da vida? É igual o Chano Indiano da Season 1 do Fortnite? Só ir pra frente que passou já. Fácil. Ruim. Ruim. Tem cara de ser ruim. Tá, olha, tá com a sua prata, tá com o sangue do oi. Vamos lá. A pita o árbitro, galera. Não! E o time 3, o mundo é a nota! Isso! Caralho, é o Barça? Boa! Boa, Gabe! Receba, caralho! Cincão? No dia que te acompanho e te amo, S2. Ih, Filipão! Bem-vindos, novatos! Mas 9 dias só eu não teria mandado essa mensagem, não. Então, 9 dias, muito novatinho ainda, Filipe. Chegou pela série JC, né, Filipe? Que coisa! Esse goleirão fecha esse gol. Eu não estou aqui edificando, mas você viu? Ah, é? Não, ó, tá aqui dentro da sete, né, Filipe? Então já tá valendo a pena errar isso. Gente! Uou, goleirão! Pera aí, o Gabriel tomou um peru? Uh! Eu vi o peru entrar, hein! Não, defendeu. Uou, goleirão! Vamos botar 1x0 do time do Gabriel. Vamos fazer uma falta ali. Então, 1x0, Jair. Vamos lá! Bora, Biel! Vocês duvidam quanto eu gravar um TikTok jogando futebol com o Gabriel e eu vou meter uma bola no ângulo, olhar pra câmera e falar assim... Receba, caralho! Cabelo de pedreiro, porra! Aqui é Vasco! Duvida! Duvida! Que eu lanço essa e vai viralizar no TikTok? Ô, Alex, obrigado, gatão. Óbvio que não passa nada. Esse menino é sacanagem. Se esse cara jogar bola... Ziquei inverso! Ziquei inverso! O que você falou? Valeu, mano. Ô, cara, é nóis, João Augusto. Felipe mandou 20 reais. Ô, Felipe... Vim pelo JCMSM KKKKK, mas é sério, te amo. Você é zica demais, irmão. Papo. Uuuuh! Eu tô indo a zero pro time do Gabriel. Bora lá, bora lá! Zica demais, mano. Não, puta merda. Nem o Cássio pegava essa. Na gaveta, viado. Essa aí tava osso. Não tem como nós julgar. Não dá pra julgar. Olha onde essa bola entrou, família. Essa foi, essa veio de longe e foi muito acima. É o Inês, tá? Caralho, meado! Cadê o VAR? O que entrou, hein? Manda salve, careca, calvo, virgem Arnold, quem comeu a Neide, digita 9. Valeu, VAR! Mano, eu falei do VAR, eu recebi um donate do VAR. Que timer foi esse, viado? Você me mandou, mãe, o que é? 27 hearts! Um tempo depois, tampou todos os frangos do Gabriel. Eles jogam super bem do adversário do Gabriel. Gente, eu tenho que reconhecer. Edu, valeu pelo ser, valeu Batata, valeu Nickzão, Bruno, valeu Drex, Dark Luz, Dalton, Jean Reydelas, Edivan. Obrigado, rapaziada. Valeu Alizinho, DH, Gonçalo, Dussa, Marcos, Iago. É nóis, tropa. Obrigado pelo ser, valeu TXZ. Valeu, gatão. Tá, três a dois? Três a dois. Três a dois, gente. Então, tá. Mas, tá um jogo, né? Tá um jogo, gente. Tá super, super acirrado. Eu não sei, sério. Eu não sei ver o resultado, porque os dois times jogam super bem. Jogam muito bem. Gente, eu tenho que... Eu achei o time do Gabriel ruim pra caralho. O Gabriel tá segurando. Tá segurando a bola atrás. Eu... o resto eu achei ruim. O Lukaku aqui tá salvando o jogo, viado. O Lukaku tá salvando. É o cara, mano. Bora lá, bora lá, bora lá, time. Gabriel! Aqui tem goleiro, gente! Gabriel! Gabriel! Não fode, Gabriel! É o Cássio! Bora, Biel! Não se anima! Agora ele cantou de novo, né, mãe? Tá cantando de novo. Nesse jogo, eu tô... Tu não é bom, gente. Boa, goleirão! R$ 5,00. R$ 5,00. E aí, Táspio? Vejo você desde o ano passado, mas só entrei na Twitch por agra. Caralho! Que mundo cê morava, maluco! Loucura! Valeu, gatão! Mais um, Gabriel! Acho que não vai, a gente tá 3 de diferente, o outro time tá muito bem. Mas é o quê? Caralho! Viado, sabe o que esse cara lembra? Cês vão achar que é Ficke, mas lembra eu. Eu! Eu, na época de escola, era só tapa, viado. Mano, eu carregava o time, mano, nas costas. Os caras vinham pra cima, eu era trem bala, era grandão, forte. Mano, eu passava o carro no fute. Passava o carro. Quantos títulos eu recebi lá pro Santo Antônio? Eu que moro aqui em São Paulo, estou na escola chamada de Santo Antônio, uma escola de freira. As freiras eram malucas em mim. Fazia gol, olhava pra ela e falava assim, Pai de Espírito Santo, amém. Mano, as olhavam... Louco! Era loucura! Bora, time! Tem muito jogo com o Alain. Vem! Aê! Empatou! Empatado, né? Agora empatou. Bora, time! Bora, time! O que é isso? Vai bater lateral daqui, Maluf? Ah! O que que deu? O que que deu? Eu não entendi mais nada agora. Acabou? É... Não, acho que não. Tempo? Tentável, né? Ah, tá. Então, bora. Será? Eu acho que acabou, porque o Gabriel tá de fileira, né? Olha, gente, que legal. Olha só o que os professores ensinaram a eles fazendo o final do jogo. Olha que joia. Que joia. Clique mandou 130 reais, mandou 5 reais. Tais. Tais. Pi. U. Maior que 9 barra vertical. Maior que 9 barra vertical. Tá com a grana, né? 9 barra vertical. Maior que 9 barra vertical. Eu acho que chegou a hora de eu falar essa palavra. Tá com a nota, né? 9 barra vertical. Tá com a nota, né? Vamos ver. 9 barra vertical. Maior que 9 barra vertical. Maior que 9. Quem comeu a Neide digita 9. Tá com a nota. Vamos ver o dinheiro. Toma. Valeu, AMG. Levilson. Mickey. Breno. Ozzy. Gankzão de 44. Valeu, Ozzy. Te amo. Valeu, artizão. Valeu, BXZ. Obrigado, troca. Foi muito emocionante Muito, muito top mesmo Atuação do Gabriel, tropa no gol Tomou 3 gols Porém Jogou, catou pra caralho Eu amei vir aqui assistir, tomara que esteja mais jogos assim Catou uma porra Nossa, é muito emocionante, sério, gostei muito Ah, o Gabriel perdeu Então o Gabriel tomou 4 E filmou 3 Safados É, o tino do Gabriel perdeu de 4 Mas a gente só viu 3 Foi muito bom, parabéns Ae, Biel, parabéns, cara Tá chateada Daí como é que você tá se sentindo? Ah, tranquilo, né? É com os erros que a gente aprende Não, mas... Ha, ha Bonitinho Toma 200 aí, Paty Só pra ficar esperta Não, acho que essa fase da época do Gabriel Hoje em dia a vida dele é exposta Mas não era tanto Mas nessa época devia ser Gabriel fez o seu primeiro cocô com 12 anos Olhem o cocô novo do Gabriel Gabriel Mas é sacanagem, né, Gabriel? Baixinho Família baixa Querer ser goleiro Pô, isso é sacanagem O importante é competir É brincar Mas o outro time Também tá de parabéns, né? Eles foram muito caramba Jogam pra caramba Verdade, né, bosta? O teu time também foi muito bom Muito legal Gostei muito de ter vindo Então tá, Gabriel Você parece que tá meio chateado Com o dia de ontem, né? Poderia ter sido melhor Mas fala pra mim, mano O que você acha que faltou Pro seu time ser campeão Do todo campeonato? Tudo Tudo Mano, acho que não faltou nada Só que o time adversário Era uma subastinência Aproveitava Onde vocês já estavam mais lá em cima Ah, entendi Mas não é, pô O culpa não é só tua De ter perdido, né? Vocês treinavam em time ou não? Treinava, sim Treinava? Sim Mas fica tranquilo A vida é assim, velho Uma hora você perde Uma hora você ganha Daqui um tempo Vai chegar a tua vitória Tenho certeza E da próxima vez Eu prometo que eu vou estar, tá? Esse foi o último vídeo De futebol do Gabriel Nunca teve a vitória Foi o último vídeo De futebol Que o Gabriel fez Desculpa, mano Por não ter ido, tá? Olha o Flávio Seu pobrinho Salve, Taspio Vai ter o BBB hoje? BBB? Copyright Por cento Barra vertical Por cento Barra vertical Por cento Barra vertical Por cento Nove, nove, nove Tá com a nota, né? Nove, nove, nove Quer me fuder? Foda Foda Cê acha que cê vai atrapalhar Meu vídeo do JC, né? Com esses seus pics nojento Vertical Barra inversa Cê acha que cê vai atrapalhar, né? Chegou a hora Quem quiser atrapalhar Doa 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 Anota Não vai conseguir Não consegue Não consegue Vídeo do JC Receba, caralho Receba, caralho Beleza, então Pois é, gente Infelizmente O time do Gabriel Não ganhou Mas pelo que eu vi aqui Ele fez umas boas defesas, né? Jogou bem Mas enfim, gente Esse foi o vídeo Espero de verdade que vocês tenham gostado Valeu Quem gostou é claro Não esquece de deixar aquele like pra nós Também se inscreve Tropa, eu lembro Semana passada Pra você ver Não é tempo É semana passada Quem lembra que a gente falava assim? Rapaziada Das 7h57 Brota 500 pessoas na live Pra ver o vídeo do JC Agora brota 5 mil Isso é loucura Isso é loucura É maluquice Isso é maluquice Agora brota 5 mil pessoas Pra ver a porra do JC O efeito JC é grande, hein? Esse efeito é danado, mano Loucura